Hoje é o dia que Deus escolheu para abençoar a sua família, abençoar a sua casa, o seu lar, trazendo um novo tempo de paz, de compreensão, de harmonia e de sucesso na relação da sua família. Hoje é o dia que Deus escolheu para te abençoar e abrir portas de oportunidades diante de ti. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Hoje Deus tem algo para a sua vida e eu me alegro em poder entregar a você aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Hoje eu venho aqui para fazer uma oração e entregar uma palavra de Deus para você. Mas antes, para que você receba esta oração, é imprescindível que você agora coloque nos comentários o seu nome, o nome dos seus familiares. E olha, durante o momento em que você estiver escrevendo, se você se lembrar de mais alguém, mesmo que não seja aquela pessoa especial para você, coloque esta pessoa em oração, pode ser que Deus queira usar você como instrumento de bênção para mudar a vida desta pessoa. Permita-se ser usado por Deus. Faça isso agora. Coloque aqui nos comentários o nome das pessoas para que nós possamos apresentá-las em oração diante de Deus. E enquanto você faz isso, eu preciso lembrar você de apertar no gostei. Isso mesmo, aperte no gostei, porque quando você faz isso, você está sinalizando para o YouTube que esse é um vídeo relevante e ele pode mostrar para mais pessoas. Então você me ajuda a divulgar o vídeo apertando no gostei. Lembre-se, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Clica também no sininho e escolha receber todas as notificações porque eu quero que você receba o aviso das nossas orações porque diariamente nós vamos estar orando por você, pelas suas preces, pela sua família. Faça isso agora porque nós vamos para o altar de Deus. Nós vamos agora, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, acessar o trono da graça de Deus em oração porque Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, nos abriu um novo e vivo caminho. A partir do sacrifício de Jesus, o véu se partiu de alto abaixo e, por conta disso, podemos nos apresentar a Deus em oração com a certeza de que Ele nos ouvirá. E eu quero dizer para você, com o conhecimento da bondade desse Deus, não apenas ouvirá, mas responderá as nossas orações. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, diante do Teu altar agora nos apresentamos em oração. Diante do Teu altar, Senhor, por esse caminho que nos foi aberto por Jesus Cristo de Nazaré, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que ora comigo nesta hora, neste momento. Eu apresento diante do Teu altar, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã, cada um dos nomes que estão escritos aqui nos comentários desse vídeo. São muitas as pessoas que necessitam de uma resposta às suas orações, ó Pai. São muitas as pessoas que estão agora precisando de um socorro divino. Então eu peço, meu Deus, ouça e responda a nossa oração. Eu coloco diante do Teu altar principalmente os mais necessitados. Eu peço por aqueles que estão padecendo com fortes dores. Pessoas que foram desenganadas pela medicina. Pessoas que receberam um diagnóstico terrível que lhes tirou o chão, a alegria, a paz. E agora estas pessoas estão clamando junto comigo porque elas precisam de um milagre. Elas precisam de uma cura que só o céu pode oferecer. Por isso, meu Deus, eu te peço. Visite agora cada uma dessas pessoas. Especialmente aquelas que estão com a vida por um fio. Pessoas que precisam urgentemente de uma intervenção cirúrgica. Pessoas que precisam de um transplante. Pessoas que estão com algum tipo de tumor que está corroendo-as. E tirando toda a força, todo o vigor, toda a vida. Meu Deus, em nome de Jesus, visite agora os leitos de UTI. Visite os hospitais. Visite agora, Pai querido, cada pessoa que está padecendo com alguma enfermidade física. Pessoas que estão sofrendo com enfermidades nos ossos, no sangue, no sistema neurológico. Pessoas que estão sofrendo com algum órgão comprometido. Pessoas que estão enfrentando um câncer. Pessoas que desenvolveram algum tipo de enfermidade rara, autoimune. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora com poder e majestade. Assim como Jesus, ao repousar a sua mão sobre aqueles enfermos, nas ruas de Jericó, de Cafarnaum. Ali, ele fez-se levantar o paralítico. Ele deu voz àqueles que eram mudos, surdos. Ele devolveu vista aos cegos. E ele chegou a ressuscitar pessoas. Então, meu Deus, eu peço, faça isso agora. Glorifica o teu nome operando milagres na vida de cada pessoa que agora precisa de saúde. Precisa de uma cura. Precisa de um socorro. Meu Deus, eu também apresento no teu altar. As muitas pessoas que estão adoecendo, mas é de preocupação, de tristeza. Pessoas que estão passando por uma crise terrível, uma crise financeira. Pessoas que são atormentadas dia e noite com cobranças e mais cobranças. Pessoas que estão desempregadas, com dívidas altíssimas, que não têm o menor recurso. Pessoas que estão nas mãos das financeiras, dos bancos, dos agiotas. Pessoas que já pediram emprestado e não conseguiram. Pessoas que precisam urgentemente de um recurso, de um emprego, de uma oportunidade. Senhor, eu peço, visite essas pessoas agora com a tua bondade e generosidade. Ajude essas pessoas a alcançar o recurso, aquilo que elas precisam. Meu Deus, eu também coloco diante do teu altar a vida de muitas pessoas que estão sofrendo na sua família. Pessoas que sofrem com desentendimentos, contendas. Pessoas que muitas vezes não se suportam mais. Pessoas que estão vivendo debaixo de um mesmo teto, mas vivendo em guerras, em contendas, conflitos. Pessoas que estão precisando urgentemente de um milagre que traga restauração à sua vida conjugal, familiar. Pessoas que estão sofrendo com filhos que estão dominados por vícios. Muitos deles entregues ao alcoolismo, às drogas e tantos outros hábitos escravizadores. Meu Deus, eu apresento diante de ti pessoas que precisam urgentemente de uma libertação. Pessoas que são oprimidas. Pessoas que constantemente estão com dores de cabeça. Vem vultos, ouvem vozes que atormentam, que oprimem. Senhor, em nome de Jesus, venha agora soltar as amarras. Venha quebrar os grilhões, soltar as correntes e libertar essas pessoas. Que no poder do nome de Jesus Cristo, por meio desta oração, agora caia por terra. Todas as correntes, todas as amarras. Que todo espírito maligno que tenha afligido e oprimido vidas, que eles possam bater em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Eu peço também, Senhor, nesse momento, abençoa cada um dos meus ofertantes. Porque é graças à oferta deles que eu consigo amparar os aflitos, os necessitados. Investir nos missionários, nas clínicas de recuperação. Então eu peço bênçãos sobre bênçãos sobre a vida desses ofertantes. E peço que o Senhor traga muita paz, muita saúde, muita alegria para cada um deles. E que eles possam ter cada vez mais abundância de recursos. Muita prosperidade. Que eles possam ver a recompensa da sua semeadura. E assim glorificar a Jesus. Abençoa também, Senhor, agora esse momento da palavra. Que nós possamos não apenas ouvir, mas compreender e praticar a Tua palavra. Porque assim estaremos firmando a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Fala conosco agora, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos. E é com muita alegria que eu convido você agora para a nossa oração da manhã com a palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu trago agora é uma palavra que muitos de nós estamos acostumados a ouvir. Especialmente no período de Páscoa. Mas olha, não é só no período de Páscoa que essa palavra pode nos abençoar. Ela nos abençoa o ano todo. Por isso que eu quero ler essa palavra para você. Que está no Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 20. Versículos 11 a 18. Está escrito assim. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria? Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Meus amados irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, ela vem para nos mostrar muitas, mas muitas verdades e muitas coisas que são importantíssimas para o nosso viver. Mas aqui eu não vou conseguir falar de todas elas, então eu escolhi apenas um detalhe dessa palavra para repartir com você alguns ensinamentos. E que detalhe é esse? O detalhe de que, às vezes, uma profunda tristeza, uma profunda decepção, uma frustração, ela pode roubar de nós a capacidade de ver, de ouvir, de enxergar o agir de Deus. Uma prova disso é o que aconteceu aqui com Maria Madalena. Veja o que diz aqui no verso 15. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela está falando com Jesus, está vendo Jesus, ouvindo a sua voz, mas não o reconheceu, conforme está escrito no verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. O que aconteceu com Maria Madalena? Aconteceu também com aqueles discípulos no caminho de Emmaus, naquele relato do evangelista Lucas. Finalzinho do evangelho de Lucas, você vê uma situação em que depois da crucificação de Jesus, depois do domingo, no final da tarde do domingo, alguns discípulos estão voltando para Emmaus, uma aldeia, e essa aldeia está distante de Jerusalém, pouco mais de 10 quilômetros, e naquele percurso, Jesus para e começa a conversar com eles e eles não reconhecem Jesus, por conta do quê? Da grande tristeza. E sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos muitas vezes observar que a tristeza, ela pode sim nos impedir de ver ou agir de Deus. A tristeza pode nos impedir, inclusive, de ver aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando estamos diante de um quadro triste, de uma situação melancólica, muitas vezes, a tendência em cada um de nós é nos esquecermos das coisas que Deus já fez na nossa vida. E com isso, a nossa fé vai se enfraquecendo ainda mais, porque aquele problema vai se agigantando, porque nós perdemos a capacidade de lembrar daquilo que Deus já fez, de muitas situações que Deus já nos livrou, de muitas crises das quais Deus já nos tirou. Uma outra coisa, a tristeza pode impedir, inclusive, da gente ouvir a voz de Deus, como impediu Maria Madalena. Ela ouviu a voz de Jesus, mas não reconheceu. A tristeza, às vezes, faz isso com a gente. Já teve uma situação em que você estava tão triste, tão triste, que alguém estava falando com você e parece que você só escutava um ruído. Eu já passei por situações assim, onde alguém está falando e você não consegue nem ouvir aquilo que está sendo dito. Mas, olha, isso se torna muito grave quando é Jesus que está falando, porque Jesus é aquele que tem a solução. Jesus é aquele que pode nos tirar daquela dor, daquela tristeza, daquela situação. E, para isso, nós precisamos ouvir. Uma terceira coisa é que a tristeza, ela pode, inclusive, nos impedir de ver ou agir de Deus e perceber que Deus já começou a trabalhar. Então, hoje, eu quero fazer uma oração por você, meu irmão, minha irmã, para que, seja qual for a decepção pela qual você passou, seja qual for a frustração, seja qual for a dor que você esteja sentindo, eu quero fazer uma oração para que Deus não permita que você seja tomada, tomado por uma tristeza tão grande que te impeça de ouvir a voz de Deus e de saber que Deus ainda está no controle. Ele continua sendo Deus. Não importa o tamanho da crise, do problema, não importa o quão difícil pareça a solução, Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Vamos orar? querido Deus, eu te peço agora em nome de Jesus, em favor de cada pessoa que, numa situação ou em outra, acabou adquirindo frustração, tristeza, decepção, e essa tristeza está aumentando, aumentando, de tal forma que essas pessoas não conseguem mais ouvir. essas pessoas não conseguem mais crer, elas não conseguem perceber o teu agir. Meu Deus, visite cada uma dessas pessoas agora e arranque, ó Pai, do coração de cada uma delas toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que esteja impedindo-a de ouvir a tua voz, de se lembrar que o Senhor já tirou esta pessoa de tantas situações. E, acima de tudo, que essa pessoa abra os olhos para perceber que, a despeito da sua dor, da sua tristeza, o Senhor, Deus, está trabalhando porque o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que em ti esperam e o Senhor já começou a trabalhar. Ah, meu Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, Amém. Meus amados irmãos e irmãs, pode ser que no momento em que eu orei pelos ofertantes lá no começo, algum de vocês tenha sentido um desejo de também ser ofertante nesse ministério e semear no reino de Deus para então ter uma boa colheita. mande uma mensagem no meu WhatsApp 439-2001-2973 vou repetir 439-2001-2973 mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante eu vou enviar as informações para você fazer a sua oferta e também uma oração para que Deus abençoe a tua vida financeira principalmente. Essa também é a nossa chave PIC celular 439-2001-2973 pode ser que você já queira fazer diretamente a sua oferta mas lembre-se de me comunicar mandando o WhatsApp para que eu possa te enviar a oração para que Deus abençoe mais e mais a sua vida financeira abrindo portas derramando bênçãos sobre a sua vida sobre a vida dos seus entes queridos. E agora por favor me ajude a compartilhar esta mensagem com mais e mais e mais pessoas mande para os seus contatos mande no Facebook no WhatsApp nos grupos de WhatsApp lembre-se de se inscrever no canal ative o sininho das notificações e escolha receber todas deixe o seu gostei eu sou o seu irmão em Cristo Ney Santos desejando um dia abençoadíssimo para você e para toda a sua família em nome de Jesus fique com Deus eu estou indo com ele também e para a sua família e para a sua família